A Companhia Siderúrgica Nacional, ou simplesmente CSN, é reconhecida como um dos complexos siderúrgicos integrados mais eficientes do mundo, destacando-se em cinco setores estratégicos, siderurgia, mineração, logística, cimento e energia. A empresa atualmente possui uma extensa lista de ativos que inclui uma usina siderúrgica integrada, cinco unidades industriais, minas de minério de ferro, calcário, dolomita e estanho, e uma robusta distribuidora de aços planos, terminais portuários, investimentos em ferrovias e participação em quatro usinas hidrelétricas. A história da empresa teve início durante o período do Estado Novo por meio de um decreto do presidente Getúlio Vargas, em seguimento a um acordo diplomático conhecido como Acordo de Washington, celebrado entre os governos brasileiro e norte-americano. Entre uma das partes do acordo, estava prevista a construção de uma usina siderúrgica que desempenharia o papel crucial ao fornecer aço para as nações aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil em tempos de paz. Contudo, a recusa da United States Steel, até então uma das maiores siderúrgicas do mundo em participar do projeto siderúrgico brasileiro, levou o governo a tomar a decisão de estabelecer uma grande siderúrgica nacional, contando com a assistência de financiamento estrangeiro na forma de empréstimos. Os recursos financeiros dos Estados Unidos foram canalizados por meio do Eccleston Bank, uma vez que o setor privado daquele país não demonstrou interesse no empreendimento. Em março de 1940, a Comissão Executiva do Pleno Siderúrgico Nacional foi criada, estabelecendo as diretrizes para a criação da primeira grande usina siderúrgica brasileira. A Comissão estimulou uma produção média de 300 mil toneladas de perfis médios e pesados, trilhos, chapas e folhas de flandres. Quanto ao carvão, ficou acordado que a usina inicialmente utilizaria coque produzido a partir da mistura do carvão de Santa Catarina com o carvão importado. Após analisar várias regiões, a Comissão escolheu a área entre Barra do Piraí e Barra Mansa no Vale do Paraíba como localização da usina. Essa região possuía uma vantagem em estar conectada à estrada de ferro central do Brasil e atendia requisitos favoráveis do ponto de vista de defesa militar. A área finalmente selecionada foi a Volta Redonda, localizada a 9 quilômetros de Barra Mansa. Em uma Assembleia Geral realizada em 9 de abril de 1941, finalmente foi estabelecida a Companhia Siderúrgica Nacional, com a subscrição de 500 milhões de cruzeiros para a capital social. Durante essa Assembleia, Guilherme Guimli foi designado como presidente da nova companhia. As negociações com os Estados Unidos continuaram ao longo de 1941, e o Brasil estava interessado em adquirir material bélico essencial para a reorganização das suas forças armadas. Durante as discussões para a compra de armamento, os norte-americanos sugeriram que os empréstimos ao Brasil fossem concedidos em troca de minérios brasileiro. Vargas viu nisso a oportunidade de promover uma maior integração na questão siderúrgica, resolvendo de forma definitiva dois problemas antigos. O relacionado à estrada de ferro Vitória-Minas e à jazida de minério de ferro de Itabira Iron Ore. A construção e expansão da usina Presidente Vargas ocorreu em quatro fases, tendo sua construção iniciada em 1941. Os primeiros setores operacionais foram os fornos de coque e o setor de subprodutos em abril de 1945, com 80% da usina concluída após a Segunda Guerra Mundial. Para garantir a infraestrutura necessária, a rede ferroviária da Central do Brasil foi ampliada e eletrificada entre o Rio de Janeiro e Volta Redonda. Em função disso, a companhia construiu a cidade de Volta Redonda, até então uma localidade de Barra Mansa. Para acomodar todos os funcionários, a empresa também estabeleceu alojamentos, casas, hotéis, igrejas e escolas. Além disso, investimentos em infraestrutura beneficiaram os centros de mineração em Minas Gerais e Santa Catarina. A produção começou em junho de 1946, com 8 mil toneladas de aço em ligotes e 13 mil toneladas de aço laminado. A demanda crescente levou ao planejamento da expansão, chamado Plano B, entre 1950 e 1951, tendo a empresa captado recursos visando o aumento de sua produção e aquisição da Sociedade Carbonífera Próspera S.A., que possuía grandes reservas carboníferas próximas a Tubarão, Santa Catarina, totalizando 50 milhões de toneladas. Na década de 1960, a CSN implementou seu Plano de Expansão C, visando aumentar a produção anual para 1 milhão de toneladas. Para concluir essa fase, a CSN recebeu um empréstimo de 3,5 milhões de dólares do Exxon Bank, incluindo a construção de uma usina de Sinter para tornar a produção de aço mais eficiente, reduzindo o consumo de carvão. A demanda crescente levou ao planejamento da terceira fase de expansão em duas etapas, o Plano Intermediário e o Plano D. O Plano Intermediário, traçado em 1962 e revisado em 1965, recebeu financiamentos na ordem de 3 milhões de dólares. O objetivo era aumentar a produção de ferro e aço em 200 toneladas anuais até 1971. O Plano D visava elevar a produção para 2 milhões de toneladas e exigia um investimento de 200 milhões de dólares em equipamentos. Dividido em duas partes, a primeira elevaria a produção para 2,3 milhões de toneladas até 1970, com investimento de 150 milhões de dólares. A segunda parte, a ser implementada até 1975, previu um aumento adicional para 3,5 milhões de toneladas, com investimento de 50 milhões de dólares em material importado. Esse plano foi aprovado com a condição de melhorias nas concessões portuárias e no sistema de transporte ferroviário e marítimo. A partir de 1966, a administração da CSN mudou-se principalmente para a Volta Redonda. Já naquela época, a CSN produziu uma variedade de produtos siderúrgicos, incluindo placas, blocos, trilhos, vigas, cantoneiras, barras, perfis especiais, chapas grossas e finas, folhas de flandres, chapas galvanizadas, estruturas metálicas e subprodutos de carvão, com diferentes tipos de aço. Na década de 1980, a CSN enfrentou um período desafiador, caracterizado por uma queda na demanda de produtos de aço, resultando em reduções às vendas internas. A empresa buscou aumentar suas exportações, apesar dos preços internacionais baixos e da baixa procura por produtos siderúrgicos. A maxidesvalorização do Cruzeiro em fevereiro de 1983 melhorou as vendas externas, com um aumento de 33% em relação a 1982. Outro desafio enfrentado foi a defasagem nos reajustes de preço, que ficaram abaixo da inflação, resultando em uma diferença significativa entre os preços e custos. Além disso, o período foi marcado por uma retração do mercado financeiro internacional, dificultando a captação de recursos para o refinanciamento da dívida. A empresa continuou investindo para melhorar seus índices operacionais, mas não conseguiu aumentar a lucratividade das vendas, resultando em prejuízos financeiros. Os anos de 1986 e 1987 foram marcados por oscilações à empresa devido às mudanças na política econômica brasileira, que tiveram efeitos variados nos negócios da CSN. Em 1988, a direção da empresa reconhecia um padrão persistente de resultados negativos, caminhando para o estado crônico. Em 15 de janeiro de 1989, o governo implantou o Plano Verão para controlar a inflação, o que impactou significativamente a CSN ao congelar preços de venda e aumentar as taxas de juros reais sobre seus débitos. A década de 1990 marcou o início de um processo de reestruturação da empresa visando a sua privatização. Isso incluía reformular o quadro de pessoas, contratos comerciais, eliminar cotas de aço e expandir as exportações. Em 1991, a empresa comemorou seu 50º aniversário com um pequeno lucro após oito anos de prejuízo, indicando o início de sua recuperação. Em abril de 1993, a CSN foi privatizada, resultando na pulverização significativa de seu capital social, com cerca de 30 mil acionistas, incluindo bancos, indústrias, fundos de pensão, corretoras, distribuidoras e funcionários na empresa. Durante esse ano, a CSN continuou sua estratégia de renegociação de dívidas para melhorar sua situação financeira, chegando a acordar integralmente com o BNDES. O ano de 1994 foi notável pelo lançamento do real, a nova moeda brasileira, e pela implementação de medidas para controlar a inflação. Além disso, marcou o primeiro ano em que a CSN estava completamente sob controle e a administração do setor privado. Nesse período, a aciaria da CSN alcançou uma produção de 4,6 milhões de toneladas, uma meta almejada desde a década de 1980. Em 1995, com a estabilização econômica do país e o retorno do crescimento econômico, a CSN manteve sua posição de liderança no setor siderúrgico do Brasil e da América Latina, especialmente no segmento de aços e revestidos. Em 2001, a CSN deu início ao seu processo de internacionalização por meio da aquisição dos ativos da Heartland Steel, que posteriormente se tornou a CSN LLC nos Estados Unidos, unidade posteriormente vendida em 2018. Cinco anos mais tarde, a CSN adquiriu a totalidade das ações da Luz Outsider em Portugal, uma siderúrgica na qual já detinha 50% de participação desde 2003. Em 2012, a empresa deu um passo significativo ao adquirir a siderúrgica alemã SWT. Atualmente, a CSN opera uma variedade de empresas, incluindo a Prada, com seis unidades no Brasil, CSN Cimentos, CSN Aços Longos, CSN Galva Sud, CSN Herça Estanho, CSN Paraná e CSN Mineração. A empresa também administra terminais de containers e carvão e possui participações acionárias nas empresas MRS Logística e Transnordestina Logística, ambas dedicadas ao transporte ferroviário. A CSN também opera usinas hidrelétricas em Engarapava, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. E em Itá, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como usinas dos Estados Unidos, Portugal e Alemanha adquiridas de outros grupos nacionais. Em 2022, o grupo obteve receita líquida de R$ 44,3 bilhões e lucro líquido de R$ 1,5 bilhão. Atualmente, Benjamin Strenberg é o presidente do Conselho de Administração e Marcelo Cunha Ribeiro o cargo de diretor executivo. A história de uma das maiores siderúrgicas da América Latina não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Considere adquirir os livros na descrição. O conhecimento é o melhor investimento que você poderá fazer para o crescimento em sua carreira ou seus negócios. Obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.